Espero que, no decorrer deste livro, todas as dúvidas possam ser esclarecidas. Não pretendo ser o dono da verdade, e o que vou expor são muitas informações novas que devem ser encaradas apenas como informações e não como verdades absolutas. As verdades só podem ser encontradas por cada um de nós quando vividas e experimentadas em nosso interior. Os dados aqui expostos são extremamente conflitantes com a maioria das religiões, com a ciência e com muitas culturas. Não interessa saber qual a crença de cada um, nem tampouco estabelecer um conflito entre ideologias. O trabalho é transmitir essas informações que fazem parte da minha experiência de vida. Se elas forem úteis e vos ajudarem de alguma forma, ficarei muito feliz. Jamais será estabelecida uma relação de conflito entre o que eu penso e o que vocês pensam. Essa relação deverá ser a mais amorosa possível. As informações podem ser conflitantes, mas que fiquem apenas no plano das ideias. Que se estabeleçam entre nós laços de amor e ternura. Só assim poderemos despertar nossas consciências. Respeitemos as ideologias uns dos outros e estaremos livres para expressar nossas opiniões. A fim de que eu pudesse escrever livremente a respeito deste tema e discursar sobre ele em palestras e congressos, tive de fazer muitas mudanças em minha vida. Desisti do meu mestrado na universidade, meu emprego e minha carreira como físico. Precisei abandonar todos os vínculos com instituições científicas e religiosas. Como professor universitário, jamais poderia falar sobre essas coisas, pois o sistema não permite. Eu seria altamente criticado em meu ambiente de trabalho e não mais aceito nele. Fiz estas mudanças por acreditar firmemente em tudo o que faço e penso. Meu único desejo é ser útil à sociedade de alguma forma, para que juntos possamos ver este nosso planeta renovado, transformado e instalada no coração de cada ser humano a verdadeira consciência do amor. Precisamos sair do individualismo, desse mundo tridimensional, e diluir nossos egos para deixarmos de lado esses corpos densos. O homem sempre estará em conflito consigo mesmo e com os outros, pois cada um delineia as suas próprias verdades. Desta maneira, acaba não havendo harmonia, mas sim um conflito de ideias e pensamentos. Existe uma história que ilustra muito bem esse fato? Um grupo de homens cegos caminhava por uma estrada e em certo momento encontram um elefante. Porém, nenhum deles jamais havia se deparado com esse animal. Então, todos se aproximaram para tocá-lo. O primeiro começou a apalpar as pernas do paquiderme e concluiu, o elefante é como as colunas de um templo. O segundo aproximou-se pela lateral e disse, o elefante se assemelha a um enorme paredão. O terceiro, pela frente, disse, o elefante parece uma cobra. O quarto aproximou-se por trás dizendo, o elefante assemelhasse a um muro com uma corda balançando. Como se pôde notar, a discussão estava formada e o conflito estabelecido. Porém, nesse meio tempo, passa por aquele caminho um homem de boa visão e, espantado com a contenda dos cegos, resolve intervir dizendo, e todos vocês estão com um pouco de razão, mas percebem apenas uma parte do todo. Vou explicar o que é um elefante, na verdade. Assim, o sujeito de olhos saudáveis mostrou que todos estavam, de alguma forma, corretos em suas explicações. Contudo, por causa da cegueira, não podiam ver o animal por completo. O mesmo ocorre com os homens em relação às verdades cósmicas da alma e do espírito. Um dia todos nós voltaremos a enxergar e todos os conflitos desaparecerão, restando apenas novos horizontes para conquistarmos. O importante, então, é que entre nós não haja conflitos pessoais, mas uma relação de amor nesse estado de busca individual pela verdade. Espero que não vejam nesse trabalho somente o professor Laércio, pois sou apenas parte de um processo maior a serviço das consciências cósmicas. Um canal através do qual surgem e são transmitidas essas novas ideias. Muitos outros irão ensinar e transmitir conceitos novos e aquarianos. Todos estarão de alguma forma permeando a verdade total. Todos estão certos à sua maneira. Tudo está perfeito. Meditar e buscar internamente as verdades sempre foi o caminho dos grandes sábios e mestres desta humanidade.